Fala, conectado do YouTube! Desde já, gostaríamos de saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre valores. Mas antes de começarmos o vídeo, vou te fazer uma pergunta. Você já é inscrito aqui no canal? Não? Então, clique abaixo desse vídeo e se inscreva em nosso canal. A Nota de Maior Valor Foi quando, no meio da mensagem, ele tirou a carteira do bolso, abriu-a em cima do pulto, tirou uma nota de R$ 100 e disse, Quero fazer uma pergunta sincera a todos vocês. Quem é que gostaria de ganhar esta nota de R$ 100 no final desse culto? Eu a darei a alguém. Quem que é? Todos levantaram as mãos. Até aquele que estava cochilando no canto da igreja, perdeu seu sono. E pintou sua atenção na atitude estranha do pastor. Então, o pastor pegou a nota de R$ 100, foi para a frente do pulto e disse à igreja, Parece que todo mundo ficou animado com a possibilidade de ganhar esta nota de R$ 100. Mas, antes de dá-la a algum de vocês, deixe-me fazer algo com ela. O pastor pegou a nota e dobrou em várias partes, de forma que ela ficou cheia de dobras. Então, pegou o microfone e perguntou novamente, Alguém aqui ainda quer essa nota de R$ 100 toda cheia de dobras? Todos levantaram as mãos. O pastor pegou novamente a nota e amassou-a, transformando-a em uma pequena bolinha de papel. E agora, irmãos? Alguém ainda quer essa nota, que agora é apenas uma bolinha de papel toda amassada? Todos acharam meio engraçado o que o pastor estava fazendo. Mas, mesmo assim, todos ainda mantinham as mãos levantadas, manifestando o desejo de ficar com aquela nota de R$ 100. O pastor pegou a nota de R$ 100, jogou no chão e pisoteou-a, fazendo-a ficar toda suja. E agora, irmãos? Alguém ainda quer essa nota de R$ 100, que agora está toda amassada e suja? Todos ainda mantinham as mãos levantadas, manifestando o desejo de ficar com aquela nota de R$ 100. Então, o pastor pegou o microfone e disse, Eu ainda vou fazer uma última coisa com essa nota. Prestem atenção. O pastor pegou a nota de R$ 100, esticou-a toda, amassada e suja, e fez um pequeno rasgo em um dos lados. Voltou a pegar o microfone e disse, Alguém ainda quer essa nota toda amassada, suja e agora rasgada? Todos mantiveram as mãos levantadas, curiosos com toda aquela encenação do pastor. Então, o pastor disse a eles, Eu vou lhe explicar porque fiz tudo isso com essa nota de R$ 100. Essa nota de R$ 100 é valiosa, assim como cada um de vocês é valioso. Mesmo toda amassada, um pouco suja e com um rasgado, ela ainda vale R$ 100. Mesmo que as circunstâncias da vida, ou pessoas, ou situações nos amassem, nos pisem, nos rasguem, permanecemos com essa nota de R$ 100. Não perdemos o nosso valor. Assim como todos vocês quiserem essa nota de R$ 100, mesmo ela estando em péssimo estado, o nosso Deus também sabe do valor de cada um de nós. E nunca desiste de ter as nossas vidas na presença dele. Estamos vivendo em uma época que as pessoas estão desistindo dos seus sonhos, do seu casamento, da faculdade, do trabalho e até mesmo da fé em Deus. E talvez esse seja o seu momento. Aquele que você está passando por tantas lutas e com isso, pense em largar mão de tudo. Não pense que eu também não tenha esse pensamento assim às vezes. São tantas pendências, tantos sonhos que ainda não se cumpriram, que o desânimo vem para tentar me parar. Porém, o que você e eu precisamos é saber que, mesmo que chegássemos a desistir dos planos de Deus, Ele nunca desiste de nós. Mesmo quando afastamos da sua presença, Deus nunca abre mão da nossa vida. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.